Música Ele vai sair dessa, é uma pequena passagem, mas vai dar tudo certo, Deus está com ele, Deus está no controle e tudo vai correr bem. Tem várias pessoas escrevendo para que ele saia dessa para ver que o título vai ser nosso, que Deus está com ele, que vai tudo correr bem, que ele vai voltar para ver, para erguer a taça para a gente do título do brasileiro, que ele tem sido muito bom para o nosso time, que ajudou muito, que levou a gente a campeão da Copa do Brasil, organizou bem o nosso time. É isso aí Ricardo Gomes, vamos lá que você vai ficar tudo bem com você. É, fica com Deus, vai dar tudo certo e a torcida está com você. Música